Olá, você está no canal Marilda Resenhas e Vlogs. E hoje eu trago para vocês mais uma resenha. Hoje nós vamos falar de novo do canal Rai Almeida Mãe de Dois. E antes da gente começar a falar, quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal e se gostar dos meus vídeos, eu não faço a sua resenha. Eu tenho vlogs aí onde eu mostro minhas plantinhas, onde eu mostro meus artesanatos e também em breve eu estarei fazendo um tour do apartamento que eu moro. Um apartamento simples, mas é um apartamento que eu gosto muito de estar aqui. Algumas pessoas me pediram e eu resolvi a fazer, tá bom? Mas hoje a gente vai falar então da Rai Almeida. Bem, o vídeo anterior eu já falei da Rai, vários vídeos, desde quando há um ano atrás que eu conheci a Rai, mais ou menos isso, eu tenho feito alguns vídeos falando da Rai. E o último vídeo que eu postei foi falando sobre a separação dela, né? Eu tenho visto canais de resenhas mesmo, que no meu canal eu só comento algumas coisas, desculpa, avião, só um minutinho, não passou. É que eu moro perto de um heliporto, então passa muitos aviões aqui. Então, gente, mais uma vez eu tive a certeza de que a Rai, eu já tive muitas dúvidas, muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação à Rai, se ela está falando verdade, está falando mentira, porque a gente vem falando tanta coisa e eles deixam também que isso aconteça, né? Mas o vídeo que eu acabei de ver da Rai, aliás, eu vi ontem à noite, eu vi muita verdade nas palavras dela. Eu vi um crescimento dela também, ela já está muito madura, já está muito, não, ela está amadurecendo. Como eu falei num vídeo da Vivi Couto também, que eu vi a Vivi amadurecendo também, e a Rai, com apenas 19 anos, já viveu tanta coisa aí, né, gente? E eu vi amadurecimento na Rai também. Vi uma menina falando melhor, vi uma menina preocupada com gíria. Então, assim, gente, tudo que a Rai falou nesse último vídeo, eu senti que realmente é verdade o que ela está vivendo. Ela está vivendo, ela mesmo diz, e a gente vê no semblante dela, que ela está vivendo a melhor época da vida dela. Porque tudo que ela está vivendo agora, ela nunca viveu. Ela se transformou numa mulher, numa mãe, muito cedo. Se transformou numa mulher apenas com 14 anos de idade. Se transformou numa mãe com 16 ou 17 anos. E hoje ela tem 19. Muitas coisas aconteceram para que ela chegasse ao patamar que ela está. E verdade ou mentira, eu acredito, hoje, através desse vídeo, eu pude ver que aquele vídeo polêmico dela, eu sinto que realmente aquele vídeo foi verdade. Então, ela veio esclarecer, e ela diz muita coisa nesse vídeo, né, o porquê da separação. Que muitos de nós, quando ela disse que estava separada, muitos de nós, inclusive, eu não acreditei. Achei que era um jogo de marketing, né, para ter visualizações. É claro que isso ajuda muito, né, mas no fundo, no fundo, é uma grande verdade. A Rai está vivendo momentos agora da vida dela do qual ela nunca viveu. Então, ela está deslumbrada, ela está vivendo. E ela conseguiu, por fim, num casamento, num casamento que não estava fazendo nada bem para ela. Um casamento que ela resolveu perdoar, resolver ter, dar uma nova chance para esse amor dela, né, que hoje já não é mais. E fazendo isso, em apenas seis meses, ela pôde perceber que não era o que ela queria. E que o amor acabou. O amor acabou, sim. De início, no primeiro vídeo... Desculpa, gente. Eu adoro esse copinho de plástico, eu adoro. No início, no primeiro vídeo, que ela, quando ela voltou com ele, que foi muita gente contra, ela perdeu muitos inscritos, né, ela estava disposta, ela perdoou, né, ela estava disposta a viver uma vida com o Eduardo. Só que, com o passar do tempo, as lembranças, né, é complicado as lembranças. Tem que ser feito um trabalho de terapia para que essas lembranças sejam apagadas e que ela não venha sofrer até mais tarde com essas lembranças. Então, as lembranças do passado, talvez toda a agressão que ela sofreu por parte do Eduardo e o comportamento dele que ele está, de uns meses pra cá, começou a ter, né, com ela, fez com que o amor se acabasse. Aquilo começou a correr por dentro dela e começou a vir à tona. Aí ela fala que conversou várias vezes com ele, pra que ele mudasse, porque ele também já estava mudando. Ela fala que o pagamento que ele recebeu, ele comprou o computador e só ficava ali no computador jogando, jogando, né, e já não ajudava mais ela. E ela também foi perdendo o interesse por ele, né. E as lembranças do passado foram muito fortes e fez com que ela tomasse essa decisão de separar dele. De início, no primeiro vídeo, ela fala que estava tudo bem, que eles estavam conversando e que ela não iria jamais afastar ele das crianças. Ela tem toda a razão, ela está agindo como uma pessoa sensata, equilibrada, porque é pai dos filhos e que eles estavam se conversando e que estava tudo bem. Só que com os passados do dia, ela foi descobrindo que era ele que estava entregando os vídeos, entregando tudo para um outro canal. Não era ninguém que esse canal não estava, não tinha ninguém atrás dela pra saber o que estava acontecendo, mas que o próprio Eduardo estava fazendo isso. E ela explica que aquele aplicativo que ela tem no celular, é um aplicativo que ela baixou, o aplicativo quando ela estava separada do Eduardo e que ela estava procurando, sim, alguém e que aquele aplicativo ficou ali no celular dela esquecido, como tantos outros que ela tem como jogos. Foi assim que ela explicou. Ela fala que não houve traição de maneira alguma, que ela saiu, ficou com esse rapaz depois da separação, mesmo porque ela não tinha nem chance de ter traído o Eduardo, porque eles estavam sempre juntos. Ela fala também da maneira que agora já não estão mais se falando, porque ela sabe que é ele que está entregando tudo para esse outro canal, né? E que também ele começou com algumas agressões, né? Ele começou com algumas coisas no Instagram, postando algumas coisas que estavam incomodando ela. Então, ela bloqueou ele de tudo com as redes sociais dela, só deixou um WhatsApp, que é para ele poder falar com os filhos. Ela fala também que ela vai pagar tudo o que ele fez como pedreiro na casa dela, para que ela não fique devendo nada para ele, porque os canais estão falando que ela usou ele para reformar a casa e ela fala que não precisava disso e não precisa mesmo. Então, ela vai pedir para que o tio, o avô dela, uma coisa assim, veja tudo o que ela falou que ela vai fazer questão de pagar. E que ela não quer pensão dele, que ela não precisa de pensão e que mesmo porque quando ele estava, esse tempo todo que ele estava com ela, ele nunca ajudou ela em nada, nenhuma conta de luz, ela nunca pagou. Que tudo, tudo que tem dentro de casa, ela que paga, ela que assumiu sempre tudo. Para que ter um homem assim, né gente? E que o amor acabou e que ela estava com ele ainda apenas por dó, sentindo dó. E que ela não podia manter um casamento só apenas por ter dó da pessoa. E a pessoa ali do lado dela, só usufruindo das coisas dela e não tendo nenhum retorno, o amor acabou, acaba mesmo, né gente? Porque a pessoa vê que, as lembranças principalmente, é difícil apagar essas lembranças, né? É muito complicado. Aí vê que a pessoa está ali, só usufruindo, não ajudando em nada, porque ela fala que ele ajudava só quando era para gravar vídeo. E que era completamente diferente, eles estavam brigando muito e que o motivo da separação eram brigas, né? Já estavam brigando muito e que o amor acabou. Aí ela fala também para quem, quem acha que ele é tão bonzinho que fique com ele e que o baile segue. É gente, é assim, o baile segue. É isso que ela fala, ela pede para que deixem ela em paz, que as pessoas não respeitarem o momento dela e que ela viria assim conversar com as pessoas, só que ela queria ter um momento de estar tomando coragem de vir contar tudo que estava acontecendo. Mostram ela em uma balada com a irmã, com um monte de gente, ela na balada, né? Se divertindo. Não sou contra, desde que ela deixe os filhos amparados, como ela disse que deixou com a avó, que ela pagou a avó para ficar com os filhos. Ela tem uma tia, eles se entenderam, ela com a avó, com uma tia. Ela disse que tem uma tia que de vez em quando pega as crianças também para ela e que ela precisa viver. Que o momento dela que ela está sendo mais feliz é esse, porque ela tem dinheiro, né gente? Ela tem dinheiro, ela pode fazer o que ela quer, ela pode ir onde ela quer. Desculpa. Então, ela está vivendo o melhor momento, ela está se sentindo livre. Ela está se sentindo livre. Ela conta que ela ficou sim com esse rapaz, mas esse rapaz não está na casa dela. Aquela foto que tiraram, realmente ela falou que ela está recebendo pessoas na casa dela, né? Assim, por um outro lado, gente, eu vi um vídeo dela numa balada, aquele monte de gente, né? Ai, gente, por que essa pandemia não acaba, né? É por causa desse pessoal, gente, que nem tem as doses da vacina tudo completa, estão lá em baladas, né? Ela mesmo ficou doente, se recuperou há tão pouco tempo, né? Mas é isso aí, é um outro assunto que a gente, infelizmente, infelizmente tem que deixar pra lá. Cada um que tem que se cuidar de cima, nós temos que fazer a nossa parte, né? E, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma consciência. Então, gente, é um canal bastante complicado. Ela agora, ela pede pra que, ela não quer mais tocar no assunto, ela quer continuar a gravar os vídeos dela, ela não vai mais tocar nesse assunto. Ela já veio, ela já explicou tudo que ela tinha que explicar. E que a vida segue, o baile segue. Então, senhor Eduardo, é isso aí. Quem planta, colhe. E o senhor está colhendo aquilo que o plantou. Que bom que a Rai tomou essa decisão, porque todos nós sabíamos que isso não ia dar certo, que ela queria, ela teve aquele momento de querer perdoar, mas o passado foi maior que tudo, né? As lembranças do passado fizeram com que ela tomasse essa decisão. E eu espero que ela siga a vida dela com responsabilidade, que ela siga a vida dela se cuidando, né? Ela pode ser livre, ela pode ir aonde ela quiser, mas que ela seja responsável com ela e com os filhos. E que ela seja feliz, que ele seja feliz também, não é mesmo? Ela fala que a casa dela está sim à venda, que a casa dela já há algum tempo está à venda, e que ele nunca foi contra ela vender a casa, que tudo aquilo que ele falou no vídeo era mentira. Então, o Eduardo tem esse costume, né, gente? Quando ele se separa de alguém, ele começa a falar mal da pessoa. Isso daí nós já sabemos, porque ele já fez isso com a Raiz, já fez isso com a Vivi Couto também. Então, é uma coisa da personalidade dele, que não é muito bacana, não é mesmo? Quando ele se separa de alguém, ele começa a falar mal. Quer dizer, o tempo que ele viveu lá junto com ela, comendo do bom e do melhor, ganhando roupas, dormindo em boas camas. Tendo a vida que ele estava tendo lá com ela, ele esqueceu, né? Ele só lembrou das coisas ruins, que eu acho que coisa ruim foi muito pouco ali. Bem, eu espero que dê certo para todos eles, né? Que a Raiz seja feliz, que ela consiga vender a casa dela, que ela vá para um lugar melhor, que não seja o lugar que ela esteja vivendo, que seja um lugar melhor para ela, para os filhos, e que realmente ela tenha a responsabilidade de não pôr ninguém dentro de casa. Que ela namore, que ela seja feliz, mas que ela respeite o lar dela, porque não seria nada bacana ela levar alguém para dentro de casa agora. E eu acho que ela não vai fazer isso, não, porque parece que ela está com uma cabeça bastante aberta em relação a isso. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o seu gostei, por favor, para mim, que isso é muito importante para o canal. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!